Boa tarde a todos, com muita satisfação e agradeço também a presença de vocês aqui para a gente falar um pouco sobre o céu líquido. Eu sou o Luiz Gustavo, sou arquiteto e urbanista, professor da Unifax, do curso de arquitetura. Meu nome é Lucas Baix, também sou arquiteto e urbanista, professor de arquitetura e urbanismo e de publicidade e propaganda da Fax também. Bom, a gente está aqui no evento de tecnologia, está se falando muito de tecnologia, da Matrix, de cibernética. A gente vai tentar sair um pouco desse mundo e vir para o mundo real. Ou passar para vocês de que maneira a gente pode estabelecer relações entre a Matrix, o mundo dentro dos computadores e o mundo real que a gente vive aqui. A gente vai ver que isso é possível, que essas relações estão cada vez mais próximas e principalmente que é muito fácil de fazer, muito tranquilo de desenvolver tecnologias, muitas a gente está vendo aqui nas palestras, na parte aberta ali também. Para isso a gente trouxe basicamente dois conceitos. O primeiro, inaugurado por William Gibson, ele escreveu um neuromancer, que é um romance pós-apocalipse, do início da década de 80. O personagem principal, o Casey, a narrativa é sempre em busca de saber o que ele quer, o que ele é, o que ele está fazendo nesse mundo. O importante, o destaque que a gente vai dar aqui é a inauguração do termo Matrix. Já estava tudo lá. Matrix começou nesse romance. A gente já via lá os hackers, a gente já tinha lá Zion, a gente já tinha lá a própria Matrix, ele conseguia, de uma maneira bastante rudimentar ainda, mas entrar dentro da rede dos computadores e acessar essa rede dos computadores. Implantação, biomedicina, implantação de implantes, de membros, de órgãos internos, enfim. É um livro primordial para nerd, para quem quer começar a entender um pouco mais os primórdios desse tipo de literatura. A gente chega em Matrix, eleva isso para um patamar muito mais alto, ou seja, o ser humano como fonte, apenas uma fonte de energia para as máquinas, e para isso as máquinas precisavam emular, simular uma realidade, a realidade virtual. Aqui uma cena clássica, quando o Neo descobre, quando o Neo sai da Matrix e descobre isso, ele está dentro dessa cápsula, e o verdadeiro mundo, digamos assim, o mundo real que a gente vive aqui aparece para ele. A gente vai comentar também, contextualizando, o que a sociedade vive hoje. Segundo o Zygmunt Bauman, ele fala sobre a modernidade líquida. Essa modernidade líquida é o termo, o líquido ele utiliza como uma metáfora para as mudanças que acontecem na sociedade constantemente. A gente vive uma sociedade que está em constante mudança. Ele diz até mesmo que a palavra sempre vai sair do nosso vocabulário. Ele traz aqui, então, o líquido como a forma em que o recipiente que o contém vai se transformando conforme você passa de um recipiente para o outro. Então, essa troca, essa mudança acontece constantemente na nossa sociedade. vivemos num deserto, um deserto gelado, é inverno. Estamos vivendo, então, numa fina camada de gelo, onde não temos referência nenhuma. É isso que ele nos diz ali. E precisamos correr, porque se a gente não correr, a gente fica para trás, a camada de gelo quebra e a gente morre. Isso daí acontece se a gente não se atualizar, a gente fica fora do mercado de trabalho, fora das relações sociais. Então, a sociedade de hoje está cada vez mais ubíqua. A gente está unipresente. Antigamente, quando ligavam para a casa de vocês num telefone fixo, não atendia esse telefone, não tem ninguém em casa. Agora, se a gente liga e a pessoa não atende, por que não me atendeu? Isso daí a gente vê constantemente. Então, a gente está conectado o tempo inteiro. Acordou é o alarme do celular que está tocando. E a gente vai dormir quando a mão cansa e a gente desliga ali do celular. A gente vê ainda que, nessa sociedade, o imediatismo está bem presente. A gente quer tudo para ontem. Para isso serve até mesmo as simulações, onde a gente antecede o que vai vir pela frente. Então, a sociedade está cada vez mais imediatista. Tem uma blogueira, que é a Rosana Herman. Ela diz que a gente vive atualmente numa síndrome que seria o porforofobia. Façam um teste. Esqueçam o celular de vocês em casa e vai viver a vida, o trabalho, estudar. É quase impossível. Quando você não volta para casa para buscar esse celular, passou lá 12 horas fora de casa. A primeira coisa que você faz quando chega é ver o que está acontecendo ali no mundo. Então, a porforofobia é o medo de estar por fora das coisas. Ainda, a sociedade de hoje vive em redes. Zygmunt Bauman diz que as redes aproximaram quem estava longe e distanciaram quem estava perto. A gente vê, constata essa realidade também, num momento que, de repente, a gente está num restaurante, a gente olha para as mesas do lado, está todo mundo ali no seu celular conversando, às vezes até com a pessoa da frente, mas as relações estão cada vez mais distantes. Então, nesse mundo que vivemos nessa rede, nessa ubiquidade, estamos presentes o tempo todo, conectados o tempo todo, a gente vai trazer aqui, o Lucas vai falar um pouquinho mais. Dessa fala, dessa palestra, é justamente transarquitetura. Ou seja, de que maneira a gente sai na Matrix, de que maneira a gente sai do mundo dos computadores e vem para o mundo real. Ou, de que maneira se estabelece essas relações entre a Matrix e a modernidade líquida de Bauman, que o Luiz falou. Nova, que vai trazer para a gente três possibilidades, ou três tipos de interação entre esses dois mundos, que parecem, às vezes, contrastantes. A gente tem o mundo real, o que a gente está vivendo agora, com suas leis. Tem a lei da gravidade, tem o sol, tem chuva, tem as relações sociais, tem as relações entre o homem e a natureza. E, no ambiente virtual, essas leis não existem. Existe uma falta dessas leis. E a gente projeta, no mundo real, aquele mundo que a gente não consegue viver na realidade. Então, aparentemente, são contrastantes, ou são mundos que não deveriam conversar. Mas eles, sim, conversam, de três maneiras. A primeira delas é uma prevalência do mundo virtual, a prevalência da Matrix. Com suas leis, por exemplo, a gente poderia ter um edifício como esse, na Matrix. Com suas leis, sem um determinado sistema construtivo, sem sol, sem chuva. E a gente consegue acessar essa Matrix de diferentes maneiras. A principal delas seria a realidade virtual, que hoje em dia já está bastante presente na nossa realidade. Seja para a simulação de determinado elemento, os games. Então, a gente acessa esse mundo, esse mundo existe apenas a Matrix, e a gente vai acessar ele, do mundo real para o mundo virtual. Com gadgets, enfim. A gente pode criar um mundo, sair do mundo micro, por exemplo, um cérebro humano, e começar a dialogar com esse mundo micro. Mas a gente só consegue acessar ele através da Matrix, do ambiente virtual. Isso é muito, como também em simulações, que a gente pode simular. Que nem o Luiz falou, a gente começa a antecipar as coisas, porque a modernidade líquida, existe uma necessidade de estar sempre up to date, sempre atualizado. Além disso, a gente começa a prever as coisas, e o ambiente virtual é um ambiente bastante propício para isso. Num segundo momento, então, numa segunda situação, a gente tem, a primeira foi o mundo puramente virtual, agora a gente vai ter a interação entre o mundo virtual e o mundo real, com a forma mutável. Aqui a gente tem um exemplo, bem relativo, bem relevante, do estúdio Guto Requena, de São Paulo, onde ele faz, nesse hotel, WZ Hotel, uma interação, ele coloca ali sensores na fachada, que esses sensores estão lendo em torno imediato, como barulho, como a qualidade do ar, e reflete no edifício com as colorações. Cores mais vermelhas, seria avisando ali que o ar não está muito bom, cores mais para o lado do azul, está dizendo uma boa qualidade do ar. Ainda, ele traz, junto desse edifício, um aplicativo de celular, que você pode baixar e interagir diretamente com o edifício. Você entra numa fila de espera, e daí você pode desenhar na tela, escolher uma palheta de cores, e vai refletir isso no edifício, criando ali uma situação de interação. Isso, ele transforma a tela do celular, como se fosse a fachada do hotel, na tela que está no seu celular. Então, o que você desenhar, escrever no seu celular, na matrix, vai aparecer no mundo real. E outra maneira também, através da voz. Ele transforma, como se fosse um grande equalizador, à medida que você vai falando, essas luzes vão acendendo e apagando, dependendo da sua voz. Até Guto Requena chama criatura de luz, ainda do estúdio Guto Requena, a gente tem que, recentemente, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi feito o pavilhão dançante da Skoll, onde ele coloca sensores que interagem com o agito da galera lá dentro desse pavilhão, e esses espelhos refletem a luz do sol para dentro do pavilhão, criando como se fosse você dentro desses globos espelhados de boate. Então, traz isso daí para dentro desse pavilhão. Aqui a gente tem, ainda, o edifício Albar, Tower, que traz também uma interação da fachada. Conforme o sol bate nessa fachada, você pode barrá-lo, ou você pode deixá-lo entrar dentro do edifício. Aqui a gente tem uma animação mostrando esse mecanismo que ele traz, então, na fachada, com a interação com o meio, o edifício interagindo. Ainda nesse caminho de real e virtual, a gente tem a realidade aumentada, cada vez mais presente no nosso cotidiano. A gente tem aqui um empreendimento do Caramelo, onde ele coloca numa revista o QR Code, e você, através de um aplicativo, consegue visualizar o modelo digital no código. Aqui uma reconstituição de ruínas, também com a realidade virtual, agora lendo o local. Ainda, a interação com o videomapping. A gente tem projeção mapeada nas fachadas dos edifícios, criando ilusões ali. Recentemente, a gente teve aqui em Salvador... Aqui em Salvador, a gente teve um evento no edifício, no Palácio Rio Branco, que teve vários artistas apresentando esse videomapping, criando em cima do mapeamento da fachada. Ainda na sequência, a gente já viu que existe um plano virtual, um interativo, que é virtual e real, e agora a gente vai falar um pouquinho também do que está afetando a arquitetura, que é a forma líquida, que seria a concepção do edifício com esses princípios do Zygmunt-Balma. Isso, que aí a gente está saindo da Matrix, saiu da Matrix num ambiente puramente virtual, veio para a parte de interação, os dois mundos conversando, agora o mundo puramente real, digamos assim. Um mundo em que vivemos, dialogando com a modernidade líquida de Balma, e a gente vai ver através, seja da execução ou da concepção, que a Matrix vai estar no meio. A cibernética também vai ajudar a gente a conceber esse mundo líquido de Balma. Para isso, os softwares que estão sendo mais utilizados, o Rhinoceros, o Revit, com os plugins Dynamo do Revit, e Grasshopper do Rhinoceros, que são plugins de programação que a gente pode rapidamente modificar propostas de arquitetura sem modificar a estrutura de composição. Acho que aqui a gente tem um exemplo da interface, que a gente tem essas pilhas programáveis ali, onde a gente pode modificar valores de parâmetros, a gente modifica a altura desse edifício, por exemplo, sem modificar a estrutura de sua composição. A gente pode modificar a rotação, o ângulo desse edifício, somente modificando valores, os parâmetros dessas pilhas. Isso daí é chamado de arquitetura paramétrica, que a gente está, no mundo já está usando bastante, aqui no Brasil, a gente está entrando com isso, com tudo agora. E a gente tem como exemplo o Metropol Parasol, em Sevilha, na Espanha, que utiliza essa forma fluida e o Grasshopper para fazer esse wafer ali do edifício. É uma necessidade de, a partir dessa concepção líquida, a gente não tem espaços puramente ortogonais, retos, planos perpendiculares entre si. Houve a necessidade também de se criar a tecnologia para a concepção, a arquitetura paramétrica, e também para a execução dessas obras. Então, o que a gente vê hoje na arquitetura contemporânea é uma busca do homem, do projetista, do arquiteto, para que sejam criados novos sistemas construtivos, novas formas de colocar essas ideias em pé no mundo real. Isso. Então, a gente tem formas agora não euclidianas, que são difíceis de trabalhar se fosse na prancheta. Esse, por exemplo, com... Cada peça dessa foi cortada, montada, no local como se fosse um lego. Com guindaste, foi lá e foram colocadas nessa estrutura do Metropol. Aqui a gente tem uma obra de Zaha Hadid e Patrick Schumacher, o Eidar Aliyev, no Azerbaijão, que ele traz aqui agora um conceito de que não temos mais uma hibridização da arquitetura, que seria o conceito de tapete e de dobras, que a gente tem que o piso vira parede, que vira ao mesmo tempo teto, e assim vai criando essa forma líquida também. De você, às vezes, não conseguir reconhecer. Ou através de uma foto, ou você estando no ambiente, você não sabe se aquilo ali é só parede, o elemento não é mais só parede. É parede e teto, você não consegue mais distinguir, separar os dois. Ou é teto e parede ao mesmo tempo. E o que difere bastante do entorno do local... Então, a gente vê ali os edifícios todos de formas regulares, e ele destoa bastante da paisagem, criando essas dobras e essa forma fluida ali no local. Para esta tecnologia acontecer, a gente tem as formas convencionais de se construir, modificaram também. A gente tem instrumentos como impressoras de casas, essa casa foi feita em 48 horas. Nesse caso, é uma impressora de concreto, o concreto é ultra-resistente, que com a secagem é mais rápida. Aí você consegue, com a passada da segunda camada, a que está embaixo, já está mais seca. A gente ainda tem recursos, como drones, também sendo utilizados para construção. Aqui a gente tem uma escultura de Fábio Gramazzo e Kuller, que ele traz ali o drone colocando na sua posição exata, com o ângulo exato, para construir essa forma líquida. Esse foi um teste que foi feito, isso aqui é espuma, não é tijolo, não é um material pesado, você precisaria de um super drone para levantar. Isso, mas é enquanto concepção de espaço, criação de espaço, também é válido. Foi produzido no software, e, claro, poderia ser executado por qualquer pessoa, mas ia demorar muito mais tempo e talvez não fosse tão preciso quanto o executado pelos drones. Se eu não me engano, eram quatro drones que estavam executando a obra ao mesmo tempo. Ainda a gente tem os braços robóticos, construindo paredes. Eita, está difícil o controle. Está aqui. Aqui a gente tem uma obra também do Fabio Gramazzo e Kuller, ele é um italiano, ele fez uma vinícola aqui, onde ele utiliza painéis construídos em laboratórios, esses painéis são feitos com braços robóticos, colocando o tijolo no seu ângulo correto, e depois disso, esses painéis são levados à obra, são içados e colocados na sua posição exata. Isso, cada um desses modos ali é um painel. Aqui, internamente, e aqui a gente tem a paisagem, a fachada do edifício, que ele pensou nos cachos de uva, e esses cachos de uva foram modelados primeiramente no computador e os braços robóticos que executaram, colocando na posição correta. Para finalizar, a partir desses dois livros, basicamente, um do início do século XX, um do início da década de 80, e um já do início do século XXI, a gente criou esse conceito de céu líquido. O céu, na verdade, vem do Neuromancer, que tem uma frase bastante conhecida, que é sobre o céu do Porto, que tinha a cor de televisão no canal fora do ar. Ou seja, é quando se mostra a Matrix em Neuromancer. É quando aparece e, na verdade, se descobre que não era um céu, que era uma simulação do céu, uma tela que poderia representar o céu, e ela começa a falhar. Aí fica com uma televisão fora do ar. E o líquido vem da modernidade líquida. Ou seja, a gente tem uma relação direta entre esses dois ambientes, o real e o virtual, na contemporaneidade, no mundo que a gente vive. Isso, a arquitetura sobre o céu líquido do Porto, seria aqui uma referência que Porto é um lugar seguro, fixo, e o líquido já não é isso. A gente não consegue conter esse líquido. Então, seria ali uma dualidade, uma contradição, uma reflexão para a gente pensar aqui no dia de hoje. Então, a gente agradece bastante vocês. Está aberto... Obrigado. ...a quem quiser fazer algum questionamento. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria saber se aquelas casas que você mostrou que eram feitas em 48 horas, se tem baixo custo e se, por acaso, seria uma solução para a questão de habitação popular. A gente vai ter um grande problema quando essa tecnologia chegar aqui no Brasil. um dos problemas é que a construção civil é a indústria que mais emprega no Brasil. E a gente tem, ainda é um custo alto para a execução do transporte dessa tecnologia para trazer até aqui, mas isso logo, logo, vai tornar mais barato. A gente tem assim, a mão de obra também é uma das condições mais caras da construção civil, um dos itens mais caros da construção. com todos os encargos que a gente tem no Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente vai, de uma maneira ou outra, a gente vai ter que transformar o modo da relação de trabalho com isso. Eu acho que, ainda nesse momento, ainda é muito difícil a gente implantar uma tecnologia dessa aqui. Por questões, não por questões tecnológicas, mas por questões sociais. eu acho que a questão do trabalho ainda é bem presente, mas a gente não vai fugir disso. Esses trabalhos, vai ter que se transformarem, assim como na agricultura, quando houve a mecanização, isso daí também vai acontecer na arquitetura. independente desse, claro, que o fator social vai sempre ter que ser levado em conta, mas sim, é um custo muito mais baixo. Se você tem uma máquina produzindo essas casas em grande escala, você diminui o custo automaticamente. E você não tem, através da automação, você não tem o custo com mão de obra humana. Então, sim, seria uma solução muito mais barata e muito mais fácil da gente trabalhar. Mais rápido também. Boa tarde. Ainda complementando a linha da pergunta dela, sobre essas alternativas de baixo custo para construir residências para a população em vulnerabilidade social, eu gostaria de saber o que pode ser feito para contrapor as limitações que os próprios governos colocam em cima disso, porque muitos municípios, na verdade, acho que quase todos, colocam certas regulações para que possa ser construída uma casa. E essas regulações acabam se tornando ultrapassadas e nós temos tecnologias mais novas que, às vezes, podem ser mais baratas e mais seguras, só que, mesmo assim, não podem ser usadas porque as regulações não se adaptam. Como pode, como esse obstáculo pode ser superado? Bom, a gente está vendo a partir daquele edifício que desabou em São Paulo, essa discussão já está na mídia. Então, você talvez não precise construir as casas. Elas já estão aí. Quase todas as grandes capitais do Brasil têm grandes imóveis desocupados nos seus centros. Depende de vontade política, depende de economia, de reformas, esses apartamentos, mas é muito mais fácil você ocupar, muito mais barato ocupar os espaços que estão vazios, construídos, mas estão vazios, do que projetar outros e executar outros que, muitas vezes, como o programa Minha Casa Minha Vida, eram feitos muito distantes dos centros. Você tinha ilhas e você tinha apenas as residências lá e você não tinha nenhuma infraestrutura que chegasse até essas pessoas. Então, eu acho que a discussão passa justamente pelo que a gente está vendo hoje em dia, que dentro dos cursos de arquitetura, dentro da academia, já não é de hoje. Quando aconteceu toda essa tragédia, bom, finalmente, alguém acordou, então, infelizmente, teve que acontecer tudo isso para as pessoas acordarem, para a gente discutir isso de maneira mais ampla com a sociedade. Isso. E alguns programas governamentais precisam ser discutidos com a população. Recentemente, a gente teve a notícia que vai acontecer o recomércio aqui em Salvador. A gente tem muito edifício no comércio ali na Cidade Baixa, ali embaixo do bairro do comércio, desocupado. E como tratar um lugar que está bem servido de infraestrutura, tem ônibus passando o tempo todo. Como que a gente faz isso daí de uma maneira mais adequada? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, a gente vê que a crítica é feita em cima da infraestrutura. Cada vez mais eles retiraram as pessoas que estavam no centro da cidade, ou próximo ali, que tinham suas relações, com um trabalho mais fácil de deslocamento e colocaram essa população distante ali na periferia da cidade, longe de tudo isso, onde estava em falta, escassez de infraestrutura. Acho que é de uma pensar, discutir com a população também, acho que isso os arquitetos precisam escutar bastante, o governo precisa escutar bastante a população ali e discutir isso em conjunto, coletivamente. mudando de assunto, a questão que eu vejo assim, muitos estudantes na escola de arquitetura, por exemplo, sentem um pouco de dificuldade em conseguir mostrar projetos mais avançados em questões tecnológicas, como, por exemplo, o rinoceros, o grasshopper. Então, eu pergunto assim, como que deve ser mais ou menos a relação entre esses professores que são mais difíceis de se lidar, se os alunos devem impor essa modernização, se isso é importante para a gente, a gente ter que se modernizar, mesmo que o Brasil seja difícil de conseguir mudar certas coisas? Eu acho que sim, com certeza. Quando vem do estudante, demonstra que tem uma capacidade de lidar com essas novas tecnologias e, quando é o professor, ele tem que ser no mínimo sensível para entender isso e permitir que, sim, ele também consegue se expressar e conceber espaços de uma maneira diferente, de uma metodologia diferente, mas que vai resultar em bons espaços. então, esse tipo de metodologia tem que haver uma sensibilidade, uma sensibilização também dos professores, a gente está em uma fase de transição, digamos assim, alguns professores que dominam a tecnologia, que entendem, outros, se a gente falar sobre isso, está falando grego, não vão entender do que a gente está falando, mas também é muito de processo, isso, aos poucos, acredito que vai acabar entrando cada vez mais dentro das universidades. Isso, e eu vejo assim, que existem princípios básicos da arquitetura que a gente não deve deixar para trás. Depois, a ferramenta, se vai ser feita com serrote ou se vai ser feita com machado, daí isso vai conforme a sua época, mas a essência tem que estar presente ali, o princípio da arquitetura tem que ser confortável, tem que ser sustentável, tem que ser econômico, eu acho que isso daí, independente da ferramenta, eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. Mais alguma questão? Boa tarde. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a utilização de formas fluidas nos edifícios, se vocês acham que vai ser algo que vai seguir sendo mais exclusividade de edifícios de alto padrão, como a mansão que vocês mostraram e uma estação, eu acho, ou se é algo que tende a popularizar na utilização dos imóveis em geral. Eu acho assim, na história da arquitetura, ela vai sendo feita por ciclos, então a gente já passou pelo modernismo, já passou pelo pós-modernismo e hoje em dia a gente está vivendo esse momento que ainda não se rotulou, não se definiu. A gente tem trabalho sendo feito com formas líquidas, a gente tem ainda presença do minimalismo, a gente tem nesse mesmo campo presença do desconstrutivismo que pega as formas e tira de prumo, tudo isso daí está acontecendo ao mesmo tempo, a gente ainda não se fechou. Então, o que a gente costuma dizer nas aulas de arquitetura contemporânea é que hoje a gente tem tendências contemporâneas, a gente não tem movimentos que se fecharam. Então, eu acredito que se todo mundo vai fazer esse tipo de arquitetura, não sei, eu acho que a gente tem a opção de fazer esse tipo de arquitetura. Mas eu acho que aquilo que eu disse anteriormente na pergunta, o princípio de sustentabilidade a gente não tem mais volta, a gente tem a consciência de que estamos fazendo mal para o mundo. E como minimizar esse mal com as construções? A sustentabilidade tem que vir intrínseca com o projeto, tem que estar dentro desse projeto. Ainda questões econômicas, isso daí, a gente vivendo ainda mais esse momento de crise no Brasil, a gente precisa ter isso daí em mente também na hora de projetar. então eu acho que vai ser opcional, eu acredito nisso, que não vai ser todos os edifícios que vão ser feitos dessa forma, mas muita coisa deles a gente vai poder aproveitar em pequenas construções também. Fazer um exercício de futurologia talvez não seja tão fácil, a gente não sabe, a gente está num momento embrionário de várias questões, técnicas sociais, tecnológicas, responder essa pergunta é bastante difícil, a gente não tem como dizer se em 10 anos a gente vai ter essa possibilidade aqui no Brasil. Talvez a prioridade seja, sejam outras até lá. Mas eu acho que é um embrião que está sendo, esses conceitos, essas tecnologias são muito embrionárias ainda, principalmente aqui no Brasil. Talvez, sei lá, se a gente se encontrar daqui a 10 anos a gente pode conversar e ver o que deu nesse período aí. Mais alguma? Sobre a questão, se falaram aqui, questão social, questão de autossustentabilidade, eu fico me perguntando se esse é o padrão fluido, líquido, se isso realmente agrega em questão de moradia, moradia social. a gente sabe que hoje tem muita população no planeta, está crescendo cada vez mais, a tendência é verticalizar e com esses padrões fluidos a gente não percebe, por exemplo, teto virando parede, virando chão, no caso, como você consegue verticalizar essas obras. Como é que você, se você tem algum exemplo ou como é que funciona? Certo, a gente trouxe aqui exemplos de formas fluidas, mas o que está acontecendo mesmo na arquitetura é que está se utilizando parâmetros programáveis para fazer arquitetura. Então, a gente vai poder programar os edifícios que vão vir pela frente. Então, se ele vai ser ortogonal ou se ele vai ser curvo, vai depender do gosto do cliente ou da possibilidade que está ali. Ou mais, ou da simulação da arquitetura chamada de arquitetura generativa, que essa arquitetura generativa são, a gente tem aquela programação toda e daí, de repente, a gente pede para que o programa, um algoritmo, escolha das milhares de possibilidades que tem de variações e combinações de números ali seja feita para que o edifício seja melhor, que faça melhor consumo energético do edifício ou que ele seja mais econômico. a gente consegue simular de milhares de possibilidades através dessas programações qual dessas milhares ali que seria as melhores e as mais eficazes para o problema que a gente estiver solucionando. Não necessariamente vai ser uma solução curva. Você pode ter outro tipo de solução que vai, a partir desse parâmetro, você consegue adequar o edifício a esse parâmetro. Isso, a liquidez está na modificação rápida desses protótipos. modificando uma pilha de programação ali, um item de altura do pé direito, altura do edifício, de cada pavimento. A gente consegue modificar isso rapidamente usando a programação ali. Então, essa mudança rápida que seria a liquidez da arquitetura e não só a forma fluida. A forma fluida vem um pouquinho da metáfora de Bauman, da fluidez, mas não necessariamente ela vai ser curva. Boa tarde. Eu percebi que durante palestra existe uma tendência de associar tudo isso à inovação arquitetônica. Só que assim, eu percebo na faculdade de arquitetura que existe muita resistência a qualquer coisa que possa destoar, até por uma questão de recepção do público. como é que eu posso equilibrar a inovação no mercado, a inovação em relação à tecnologia sem acabar passando dos limites numa questão de, poxa, você está trabalhando com pessoas e para pessoas, principalmente quando é um equipamento aberto ao público, esse tipo de coisa. É que nem respondendo para a pergunta anterior, isso dentro dos cursos de arquitetura está sendo gestado ainda, estão sendo trabalhadas questões para ver de que maneira isso entra dentro da grade curricular, até quando a gente entra, que acho que é isso que você perguntou, até onde a gente pode trabalhar com isso. Tem professores, tipo nós, que a gente acha que tem que entrar logo nos primeiros semestres e que a pessoa tem que começar a entender de programação para fazer uma arquitetura que você tenha um controle maior sobre ela. Através desses parâmetros a gente pode ter um domínio maior sobre o projeto. Tem outros que acham que não. Então, a gente está nesse momento de transição. Mas, em relação ao projeto propriamente dito, demonstrar, talvez, para o seu professor que esse edifício vai gastar menos energia, que esse edifício vai ter um custo menor, que esse edifício vai ser mais rápido de construir, por exemplo, e que ele não vai perder qualidade por causa disso. Isso. Ontem a gente teve uma reunião com todos os coordenadores de arquitetura daqui de Salvador no LCAD, comemorando os 25 anos do LCAD. E nessa reunião que a gente teve lá, a gente teve discussões de como que essas novas tecnologias vão afetar o curso de arquitetura e como que vai ser a arquitetura do futuro. Como vai ser o ensino da arquitetura do futuro. A gente viu ali que várias discussões estão tudo embrionárias, está tudo começando, mas eu acho que quem partir aqui pela frente vai ser a vanguarda. vai ser aquela linha de frente que vai de uma batalha, vai ser os primeiros a serem atingidos, talvez, mas que vão avançar, vamos avançar. Eu acho que vocês devem ser essa vanguarda. Acredito muito nisso. Se você acredita nisso que você está fazendo, vai. Então vai. convença-se ao professor. Mais alguém? Oi. Uma coisa que é interessante também falar sobre arquitetura líquida é também a questão da relação do público com o edifício. Isso tem mudado bastante de alguns anos para cá. Digo, de 50 anos para cá. Nem sempre um edifício que foi construído para ser nessa questão dos edifícios que foram, do edifício que caiu. Assim, de habitação mesmo. Tem edifícios que já são, já estão lá, e que a liquidez está também na questão do uso daquele edifício. Então ele tem uma arquitetura híbrida que a gente consiga desenvolver de uma forma que ela possa ser utilizada tanto para habitação, tanto que no futuro, não sei, seja utilizada para comprar um serviço ou até uma área pública. É interessante a gente começar a pensar enquanto a gente projeta no que é aquele edifício, qual vai ser o impacto dele no futuro. Que ele não seja só exclusivamente uma coisa específica. Não sei se isso ficou muito claro. Sim. Assim, a gente começa, aqui no Brasil, a gente faz o seguinte, a gente projeta em curtíssimo tempo e constrói em longa data. E essa longa data, a gente está vendo aqui que o futuro, essa mudança que Zygmunt Balma fala que é constante mudança, será que o que a gente projetou hoje não está defasado ali em três anos que o edifício vai ser construído? O arquiteto tem que ter essa visão também ali na frente, tem que olhar para frente e sempre estar buscando atualização, buscando o que há de mais novo para empregar na sua arquitetura, no seu projeto, porque isso daqui vai ser feito para daqui a três anos. Então, a gente tem que pensar nisso daí. Eu acho que talvez um dos caminhos seja um pouco isso, de você ter uma estrutura básica, mas você entender que essa estrutura pode se tornar qualquer outra coisa, permitir que se transforme em outra coisa. O exemplo é essa arena. Eu não sei se muitos de vocês vieram no ano passado, na primeira Campus Parque, quando chegou aqui foi um choque, como é que nunca tinha sido pensado isso antes? Você consegue transformar esse espaço, ele é muito versátil, ele atende a vários públicos, a vários eventos, desde o principal, que é esportivo, até entretenimento, de diferentes tipos. Então, você tem uma base sólida, bastante impositiva, mas que permite essa fluidez, permite diferentes usos. um outro exemplo que eu acho legal de falar, é assim, logo que chega o computador na residência, a gente tem ali um espaço que foi criado para receber o computador. Os home offices, os escritórios ali dentro da casa. Isso daí, a tecnologia vai mudando rapidamente, e daí o que era computador desktop, de mesa, vai para o notebook, ainda cabeado, teve que se mudar, pensar toda uma estrutura ali, uma adaptação da casa para receber o fio de online, ali para ligar, o fio telefônico, e lá no início foi assim. Depois, a tecnologia muda para Wi-Fi, Wi-Fi, o notebook vai para tablets, para celulares, e daí, aquele espaço que era destinado para o computador, já não precisa mais. Já foi transformado num lavabo, já foi transformado numa ampliação da sala. Não se utiliza mais isso. Então, a arquitetura precisa ter esse momento, precisa pensar também o que vai ser lá na frente. Ela tem que ser flexível para adaptar essas mudanças, essas constantes mudanças. Acho que isso tudo vocês têm que tirar de partido para fazer a sua arquitetura. Mais alguma questão? Então, a gente agradece bastante a presença de vocês. Muito obrigado. E se vemos mais à frente. a presença. Obrigado. 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 Obrigado.